The Witcher 3, apesar de ser um jogo imenso, ele é, digamos, um tanto limitado e lapidado. Eles balancearam o jogo de uma forma que não tem muito o que se fazer pra fugir desse balanceamento, ao contrário de vários jogos tipo Skyrim, que tem um bilhão de formas de se exploitar o jogo. Porém, isso não quer dizer que a gente não pode dar nossos pulos aqui. Como sempre, mais um vídeo de dicas, né? Vamos começar de leve, da série Passa no Load, Mas Eu Não Sabia, até um monte de esplote quebrador da economia e balanceamento do jogo. Então, fique esperto. Primeiramente, vale lembrar que ao alinhar um cavalo com a estrada, basta travar o botão de correr e soltar o dedo do analógico e o cavalo segue o caminho certinho, sem precisar de você fazer as curvas. Coisa que tá presente em vários outros jogos que tem cavalo no meio e é simplesmente brilhante. Ainda bem que eles colocaram em The Witcher também. Já aproveitando que você tá em cima do cavalo, lembre-se que apesar de ser bem mais difícil acertar um ataque de cima deles, você tem que ficar usando o Saniacs no cavalo toda hora pra ele não te derrubar de medo e tal. O ponto bom é que todo o dano que você dá em cima do cavalo é dobrado. Coisa que eu imagino que foi feito pra não deixar as lutas em cima de cavalo muito monótono, né? Porque é difícil de acertar um golpe, mas quando acerta, pelo menos dá o dobro de dano. Porém, isso pode ser usado, sei lá, quando você tá enfrentando algum monstro maior, que é bem lento, que não te acerta com frequência. Você pode aproveitar esse dobro de dano na espada pra usar. Se tu ainda tiver tendo problema com batalha, saiba que tem como dar hit kill em basicamente qualquer humano, humanoide ou animal pequeno usando o Sain Arc. Acontece que não importa o quanto você investiu nesse sinal, ele tem uma chance de derrubar o inimigo no chão. E quanto menor o nível desse inimigo em relação ao seu, maior a chance dele cair. E se cair, basta aproximar e apertar o botão de finalizar que ele vai dar uma espetada no monstro e matar ele de hit kill. Coisa que às vezes é até OP demais, entendeu? Tem muitas lutas que era pra ser longa e chata pra caralho, você simplesmente derruba a galera e vai espetando uma por uma no chão. É bem útil. Agora só lembrando aqui que você não espeta ninguém com porrete nem machada, é só com arma pontiaguda. Bem, agora é mais uma parada, digamos, interessante do que útil. No jogo, todo item tem um valor fixo, né? Que dá pra ver no inventário. Porém, quando você vai comprar, o valor é sempre bem mais caro e se você for vender o item, o valor é bem mais barato do que o fixo. É a regra básica de oferta e demanda de todo jogo, óbvio. Porém, isso vai variar de acordo com onde você tá comprando ou vendendo. Quanto mais pobre o mercante, menos ele vai pagar pelos seus itens e mais ele vai cobrar pelos itens dele, vice-versa. Por isso, inclusive, eu sempre aconselho você que for vender algum item, comprar algum item, foque em mercantes maiores, ferreiros, de preferência de cidade grande, entendeu? Se você pegar qualquer pé rapado de alguma fazendinha, você vai ter prejuízo. Enfim, apesar de tudo isso, tem um mercante até agora que eu descobri no jogo que simplesmente compra e vende itens pelo valor fixo dele no inventário, que é basicamente o maior preço de venda que você vai conseguir e o menor preço de compra. Ele fica aqui ao leste de novo em Red Man, essa igrejinha aqui, só entra lá e ele quase sempre tá aí na primeira salinha, porém, você só pode interagir com ele entre as 5 e 6 horas da manhã. Às vezes, nem assim você pode falar com ele, é até estranho. Porém, se conseguir, você vai notar que ele é um simples herbealistazinho, ele tem poucos itens pra vender, tem uma miserinha de dinheiro pra trocar, porém, estranhamente, ele pode comprar qualquer item do seu inventário, seja espada, armadura, runa, receita, qualquer merda, e, obviamente, ele paga a porra do preço do item inteiro, entendeu? Eu nunca vi isso antes no jogo. O que me faz achar estranho, né, porque isso pode ser proposital pela localização do Venedor, o fato dele só ser interagível em uma hora do dia, entendeu? Porém, eu não sei porque eles deixaram pouco ouro, assim, pra ser trocado com ele, não adianta nada se ele com tanto de item, se ele só tem, sei lá, 200 moedinhas pra trocar. Mas, enfim, tá aí, você pode ficar meditando pra retornar o dinheiro dele a cada 5 dias, o que é lento pra caralho, mas, enfim, você sabe o que você faz. Agora, começando a esquentar, uma parada que eu tenho certeza que não é proposital, mas se for, não faz o menor sentido, é que, ao guardar suas espadas nas costas, tudo passa a dar muito mais dano. Besta, bomba, magia, e isso é muito mais OP do que você tá imaginando. Eu só tenho uma skill melhorando o Igne, né, que é o Sinal de Fogo, e que é aquele de lançar o Jato Constante de Fogo. E, mesmo assim, se eu guardar minha espada, eu, basicamente, mato qualquer coisa do jogo só usando fogo. Eu cheguei ao ponto de começar a jogar sem espada nas costas só pra agilizar o processo. E, dependendo do bicho, né, se ele tiver fraqueza a fogo presente, eu cheguei a dar mais de 1.300 de dano por segundo. É um absurdo. Então, próxima vez que você for jogar, fica de olho nisso, guarda a espada nas costas pra ver o quanto de dano você dá a mais com o Sinal de Fogo. Com bomba, etc., você vai ver que é imensa a diferença. E agora pra dica quebradora de jogo, né, que, por algum motivo, não foi consertado no patch que teve hoje, se baseia num conceito bem tosco, né, que, inclusive, tinha o Dragon Age Inquisition e foi consertado depois de um tempo, que é você não pegar todos os itens de um baú e, depois de um tempo, o resto dos itens do baú respawnar de novo. Coisa que acontece em, basicamente, todo o baú aqui de The Witcher 3, porém, só aparece orinha, ou só algumas moedinhas. Você pode ficar meditando que vai aparecer moedinha, medita, aparece moedinha. Porém, se você fizer isso com ninhos barra toca de bicho, todos os itens que estavam lá vão aparecer de novo ao você meditar. Então, se você tá precisando de algum ingrediente específico, em grande escala, tá precisando de dinheiro, pega tudo menos um item de algum ninho, medita por qualquer tempo, e os itens vão aparecer tudo de novo. Vale lembrar que, muitas vezes, aparece runa nesses lugares, que é um item raro e caro pra caralho. Isso acaba sendo uma forma de ganhar dinheiro ainda mais efetiva do que aquela de comprar a concha e vender a pérola, né, que consertaram no patch de hoje, inclusive. Então, toda vez que você achar um ninhozinho de monstro pra destruir, destrua o ninho, mas relaxa, não pega todos os itens e pode meditar quantas vezes você quiser, pra respawnar quantas vezes você quiser todos os itens do ninho. Bom, ingrediente, dinheiro e runa infinita. E bem, agora que você já tá rico e OP, não esquece de espalhar a palavra. Dá pra gente comprar um jogo digital? Dá uma olhada no que vem, a loja de que esparceira do canal. E caso for comprar, não esquece de usar, né, o códigozinho de desconto que tá na descrição. Valeu, cheguei até aqui. Blá, 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 tchau. Blá, 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 blá blá blá, blá 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 blá